O Wagner Rodrigues da Romu está comigo ao vivo aqui e vai trazer mais detalhes sobre essa ocorrência. Comandante, boa tarde. Boa tarde, Luares. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem nesse momento. Bom, como é que foi, como é que era essa festa clandestina e como é que se deu essa operação? Oi, Luares. A Guarda Civil Metropolitana, em parceria com diversas secretarias da Prefeitura, tem trabalhado juntos aí, amando o comando do nosso prefeito Jair Cruz, do meu comandante e presidente Wellington Paranhos, para tentar inibir os crimes que têm ocorrido na capital e também para fiscalizar as questões do decreto contra a Covid. Nós conversamos aqui sempre, Luares, que o que era para ser uma fiscalização de máscara, de aglomeração de pessoas, tem se tornado, na verdade, missões, operações de combate ao crime, envolvendo crianças, drogas, marginais, inclusive, de alta periculosidade. Agora, essa festa acontecia numa chacra, numa casa noturna, como é que era? Olha, Luares, próximo ali é uma chácara, tem uma distribuidora no Condomínio das Esmeraldas. Nós fomos até o local por denúncia aí de festas, barulhos, perturbação do sossego. Nesse final de semana, conseguimos aí devolver para as grades, atrás das grades, três foragistas da Justiça, inclusive os dois aí nesse local, onde foi apreendida aí quantidade de cocaína, papelotes prontos para venda, além de duas armas, foram tiradas de circulação e um veículo recuperado novamente, um veículo produto de furto ou roubo. Eles estavam nessa festa com as armas? Sim, acreditamos aí, não sei se... Esse final de semana foi muito puxado, cansativo o trabalho aí, por conta também dessas torcidas desorganizadas, esses marginais infiltrados em torcidas. Então, nós não sabemos se eles estavam aí ainda para lidar com aquelas rixas, aquelas brigas que tiveram, inclusive, eu vi você noticiando, ou se era para cometimento de crime de assalto, essas questões na madrugada. Mas o importante é que foram retiradas de circulação, estão aí atrás das grades, devolvidos ao Poder Judiciário, drogas e armas apreendidas. Essas armas são pistolas, né, que estavam com eles? Pistolas. Agora, essa festa, o que era? Era venda de ingresso, festa em... como é que era? Olha, Luários, a grande maioria das festas que acontecem em Goiânia são aí por meio de bilheteria, né, venda de ingresso. Aquelas de residência, às vezes o pessoal faz aniversário numa chácara, alguma coisa, são raras e essas também são festas que têm liberação, né, os donos desses estabelecimentos aí, salão de festas, essas coisas, sabem dos procedimentos que tem que tomar, então procura as agências reguladoras para se precaver, para não ter nenhum aborrecimento. Essas que nós temos ido e encontrado justamente menores, uso de drogas, armas de fogo, carros roubados ou furtados nelas, são as clandestinas mesmo. O pessoal faz a revelia, muitas das vezes deixa o horário e o local para ser divulgado de última hora, para impedir, atrapalhar a fiscalização, e o trabalho policial, mas nós trabalhamos também com inteligência e temos conseguido dar um pouco de paz para a população goiana. Além das armas e drogas, eles já têm antecedentes criminais? Diversos, Lóris. O que a gente encontra aí à noite, principalmente, são várias pessoas com passagens pela polícia que estão em liberdade condicional ou com alvará de soltura, que existem várias regras, Lóris, que eles deveriam estar obedecendo, mas infelizmente, essas regras não são obedecidas e eles não são punidos por isso. Porque, para se ter ideia, quando o indivíduo sai com alvará de soltura, liberdade condicional ou tornozeleira, ele tem horário para estar em casa, ele não pode estar em local que tenha bebida alcoólica, que tenha cometimento de crime, prostituição, um monte de coisas, um monte de regras que é relatado. Ele assina, o advogado assina para ele sair por ali, promete para o juiz que vai ficar tudo certo, descumpre todas elas e, infelizmente, não paga por isso, muito raramente, e vira esse inferno nas ruas para a população de bem. Continuamos trabalhando, a Guarda Civil Metropolitana tem trabalhado muito, a Romulo, você tem nos dado a oportunidade de mostrar o nosso trabalho, e, mais uma vez, criminosos fora de circulação, inclusive um deles, Lourdes, faccionado, já homicida, um cara que tem a passagem para a associação criminosa, homicídio, roubo, furto, receptação, estava solto, fora agida, e porque saiu com esses benefícios que ele prometeu cumprir e não cumpriu, está de volta às grades. É, tomara que o judiciário não acredite na conversa fiada dele agora lá na cadeia e mantenha ele atrás das grades aí, né? Está o Romulo denúncia para você anotar e mandar informação também. Wagner Rodrigues, muito obrigado aqui pela participação, bom trabalho para vocês, amigo. Lourdes, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, estamos à disposição da população goiana através desse funcional para 24 horas atender o povo. Muito obrigado, obrigado mesmo.